Olha que gracinha, de raposa. Então, se a Cecília for desse tamanho com seis meses, eu tô ferrada. Amo de paixão, eu acho chiquérrimo, lindíssimo. Faz uma luvinha na mão do neném, sabe? De R$29,00 por R$9,90, meu primeiro Natal. Esse daqui eu comprei pra Cecília, que eu achei lindo esse vestidinho. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui na Riachuelo, e hoje eu vou gravar um achadinhos baby pra vocês, gente. A mamãe de primeira viagem tá aqui, garimpando, e vou mostrar muitas coisas legais pra vocês também. A Riachuelo, ela tem uma marca própria de roupinha de neném, que chama Baby Way. Então, eu ainda não tenho nada dessa marca, não comprei nenhuma peça, mas eu queria ver as novidades, ver os valores, ver se vale a pena, e ver a qualidade das peças e tudo. Então, eu falei, ah, vou gravar um vídeo pras gurias pra mostrar a minha experiência, e também mostrar um pouco da loja e dos produtos que tem na Riachuelo. Tá bom, gente? Então, fica aí a dica pra vocês, vamos ver se vale a pena, se o valor tá ok, se tem novidade, se tem promoção, pra gente aproveitar. Então, chegando aqui, gente, já tem aqui uma mesinha de promoções, de valores mais em conta, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês alguns tamanhos. Eu vou focar em roupas um pouquinho menores, tá? Não vou até crianças de 8, 12 anos, vou focar nos tamanhos menores, tá? Então, aqui tem bórezinho branquinho, ó, básico, e é essa marca que eu falei pra vocês, ó, Baby Way. Tá saindo a R$25,90 os bórezinhos. Aqui tem manga longa, tem estampados pra menino, aqui tem estampados pra menina, e aí esses estampadinhos tá saindo a R$29,90. Tem manga curta também, que também os estampados estão a R$29,90. E aqui tem o de menininha, né, que também tá R$29,90 os estampadinhos. Aqui tem manga curta, R$25,90. Abri algumas estampas pra vocês olharem, ó. Pequeno Herói, de ursinhos. Aqui é de manga longa, tá, gente? De dinossauro, tudo R$29,90. E aqui, estampacinho, E de elefante, G de girafa, tudo R$29,90. Nessa faixinha aqui de preço de bórezinho. Nessa prateleirinha de cima, tem conjuntinhos mais de frio, né, agora que a gente tá no friozinho. Então tem assim, ó, tem vários tamanhos, tá? Um a três meses, tá saindo R$49,90. E deixa eu ver o que que é. Ah, é um moletom. É um moletomzinho aqui no preto, ele é de soft, tá, gente? Deixa eu mostrar o tecido bem de pertinho. Ó, ele é de soft, tá vendo? No preto. Então ele tá saindo a R$49,90. Então tem no verde também, no mesmo material, moletomzinho. Tem também no lilás e tem também no rosa. Assim como tem as calças. Ó, tudo R$49,90 os moletons aqui, tá, gente? E tem tamanhos de 0 a 12 meses, ó. Esse aqui é 9 a 12. Ah, esse aqui, ó, 12 a 18. Aqui 1 a 3 meses. Então tem tamanhos menores e maiores. E aqui tem as calças, ó. Essa calça é muito gostosinha, tipo de veludo, sabe? Essa estampadinha. Tá saindo a R$49,90 essa calça estampada, assim, de veludo. Muito, muito, muito gostosa. E a calça que tá embaixo, ela já é de softzinho, igual, do moletom. Aí tem a calça no verde e tem a calça também no rosa. E a calça, essa no rosa tá saindo a R$39,00. A verde tá saindo a R$49,00. Não sei porque a diferença é de R$10,00. E a lilás também tá saindo a R$49,00. A mais barata é a rosa. Vamos ver se o rosa do moletom é mais barato também? Não, que é R$49,00, mesmo preço do verde e dos outros. Aqui, ó, gente, também tem mais opções de moletom. Eu vou mostrar mais longe pra conseguir mostrar mais peças pra vocês, tá? Então os moletons estão saindo na faixa de R$59,90, a parte de cima. E a parte de baixo, R$49,90. Tem no lilás, tem no rosa e tem no cinza. E aqui eu acho que tem no azul também, ó, que bonito. Pra cá, gente, tem conjuntinhos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês tanto o conjunto quanto o kit body, kit calças, tá? Por exemplo, esse daqui é Babyway RN, né, tamanho recém-nascido. Vem dois, esse daqui estampado e o de trás vermelhinho junto. Dois por R$59,90, né? Quase R$60,00, fica R$30,00 cada um. Aí tem outras estampas aqui também, ó. E esses aqui, eu nunca usei. Aliás, eu nunca usei nenhum, porque minha filha ainda não nasceu. Mas disseram que esses kimonos, assim, que fecha do lado, é muito, muito bom. E esse com kimonozinho... Deixa eu ver o preço. Ah, esse com kimono tá R$79,00. Vem dois também, mas já tá R$80,00. Porque ele fecha do lado, assim. Aí, aqui tem conjuntinhos de calças. Duas calças por R$69,00. Uma estampada e uma lisa, com o pezinho. Tamanhos também variados, né, de tanto RN até mais meses, ó. Nove a doze meses. Aqui embaixo tem bórezinhos. Os bórezinhos, kitzinho de dois, tá saindo a R$69,00. Olha, esse daqui, que gostoso. Ele é um tecido furadinho. Olha só. Tá vendo? Furadinho. Mais gostoso do que esse estampado, tá, gente? Esse daqui, furadinho, é mais gostoso. Tá por R$69,00 também. Duas pecinhas. E aqui, tem calças, né, mostrei pra vocês aqui com o pezinho, as calças. Tá saindo a R$69,00 e vem duas, tá? Aqui vem duas brancas, mas aqui vem coloridas, ó. Dá pra pegar uma estampada e uma lilás. Já desse lado aqui, ainda tem o kit body que eu falei pra vocês, mas tem o tapa-fralda, que é a mesma estampa, ó. Estampado e o vermelhinho. Duas tapa-fraldas, está saindo a R$59,00. Aqui tem outras cores também, ó. No rosa e no cinza. Aqui tem outras cores de bórezinhos, ó. Eu não tô me abaixando muito, gente, porque minha barriga incomoda quando eu abaixo muito, assim, então eu tô tentando mostrar as peças um pouquinho mais de cima. É 3 a 6 meses, R$59,00, essas tapa-fraldas aqui também. O feminino, o masculino, ele é liso, assim, ó. E o feminino, ele tem esses babadinhos. Então, achei bem legal. Pra cá, gente, virando. Tem aqui, ó, 0 a 24 meses. Tem bastante opções, assim, bem legais. Essas aqui, deixa eu nem sei se é babyway essas. Babyway de tricôzinho. Ó, linda. Uma calça de tricôzinho. Tá saindo a R$69,90. E aí, tem o conjunto com... Gente, que lindo. R$79,90. Olha que gracinha. De raposa. Muito bonitinho. Tem bermudinha. R$29,90 as bermudinhas. Aqui tem a jardineira masculina. Que tá saindo... Ah, é o conjunto. Já vem com o bórezinho, tá? Então vem o conjunto assim, pelo que eu entendi. Ó, conjunto. R$89,90. Vem a jardineira. E vem o bórezinho de mangalonga. E a jardineira é... Perninha também comprida. Aqui tem macacão. De 6... Gente, que enorme. 6 a 9 meses. Olha o tamanhão. Achei grande, viu? Esse 9 meses aqui, pra mim, já era quase um ano. Então, se a Cecília for desse tamanho com 6 meses, eu tô ferrada. Aqui é de 6 a 9. R$79,90. Tem no azul. Aqui tem a estampa amare... Tem amarelo com estampa. De bichinho. E esse daqui, ele é de... Veludinho, assim, ó. Sabe? Aqui também outras opções no tricô. Por 69 a blusinha. Desse lado, pra cá, tem algumas peças mais femininas. Então aqui tem bórezinho de coelho. Detalhezinho na manga. Ó. Manguinha. Ai, eu amo de paixão esses bórez que tem esse detalhe na gola, gente. Amo de paixão. Eu acho chiquérrimo, lindíssimo. Tá saindo a 59 cada body. Desses com a golinha assim. Que atrás tem vestidinho preto. Olha que gracinha. Vestidinho preto a 69. Pra cá, gente, eu quase morri nesse negócio. Um colete de pelinho, gente. Vê se eu... Nem eu tenho um negócio desse. Coisa mais linda também da Babyway. 119,90. Gente, colete de pelinho. Um a três meses. Olha só que amor. Tem maiorzinhos, eu acho. 3 a 6. É 12 a 18. E aqui embaixo tem conjuntinhos de duas peças de soft também. São duas peças, né? É o... A parte de cima e a parte de baixo. O conjunto tá saindo a 129,90. Muito lindinho. Aqui tem mais macacão, gente, de botão. E aqui, ó. Tem a vira-luva. Aqui tem o pé, que é o vira-pé. E aqui tem a luvinha. Daí você vira assim, ó. Faz uma luvinha na mão do neném, sabe? Ó, fica uma luva. Esses aqui estão a 79,90. Esse é tamanho RN. Tem várias estampas aqui. Azulzinho, branco com azul. Cinza com verde. Várias estampas assim. Ó, que amor. Colha de girafinha e bichinho, gente. Muito gracinha. E pra cima tem as estampas de menina. 89,90 RN. Tem estampas assim também, ó. Que gracinha. E 79,90 o vermelhinho. Eita, aqui, ó. Muito bonitinho também. Aqui é de soft, mais quentinho. RN, 79. Macacão com pezinho, tá? Esses aqui tudo com pezinho. Esses aqui também com pezinho. Esse daqui de soft. Aí tem o azul marinho. De cerejinhas. 79,90. E pra finalizar a parte de macacão. Aqui embaixo tem macacão RN. Vamos ver o preço. 79,90. De softzinho também, mais quentinho. Tem no roxo, no verde, no rosa. E no mostarda estampado de ursinhos. Eita, quase que eu derrubo. Tava demorando. E pra finalizar, então, vamos ver a parte de saldos que tem. Eu achei esse vestido lindíssimo aqui pra passar o Natal. Pensa comprar pra Cecília e passar o Natal. Mesma coisa que eu não entendi. De 99, ó. De 99, tá por 79. Esse daqui é tamanho 6 a 9 meses. Esse daqui que é tamanho 1 a 3 meses. Que é o tamanho que eu compraria pra Cecília. Que é menor do que o outro. Ou seja, é menos tecido, menos pano. Tá o dobro do valor. Tá com o valor original. De 139. Tipo assim, não entendi. Um de 139. E o outro que era 99, tá 79. Então assim, não entendi. Tá o dobro do valor. Não é muito saldo, né? Mas tá bom. Aí pra cá, provavelmente, são os vestidinhos de Réveillon, ó. Natal e Réveillon. Esses aqui. Tem a calcinha também. Eles estão de 89 por 69. Assim com a calcinha. Bastante tamanhos. Aí tem bórezinho assim, ó. Esse daqui tem a sainha de tule. Esse daqui tá saindo só o bórezinho. Tá saindo de 59. Nossa, isso tá valendo a pena. De 59 por 19, ó. Estampadinho. Bem delicadinho de frufru. Com esse... Com essa sainha aqui. Tá por 19. Tá valendo bastante a pena. Tem no rosa também. Mas daí esses preços tão meio estranhos, né? Porque daí o rosa tá de 59 por 39. Só muda a cor. Coisas que a gente não sabe explicar. Esse daqui o rosa também. Aí aqui, ó. De 39 tá por 29. Mas é só estampado. Aqui de 29 tá por 15, ó. Metade do preço do Mickey. Ok? E agora tem, ó. De 29 por 9,90. Meu primeiro Natal. E agora tem bastante da Disney. Eu nem mostrei pra vocês da Disney. Porque eu queria mostrar mais da Baby Way mesmo. Que é a marca da Riachuelo. Mas eles têm algumas peças da Disney também, ó. Looney Tunes e tal. E aí os bóris da Disney de 69 tá por 49. Ah, é um conjunto, ó, gente. Não tinha visto. De 69 tá por 49. É o conjunto. Vem o tapa-fralda atrás. E o bórisinho na frente. Bem gracinha. Aqui. Olha só que gracinha. Aqui vem a blusinha e a tiara, né? A tiarinha, a faixinha de cabelo. Bem pequenininho, gente. Meu Deus, que pitoquinho. Esse daqui é tamanho 1 a 3 meses. De 49 tá por 29. Aqui mais um conjuntinho, né? De bermudinha com bóri. Que tá saindo por 39. Aqui já tem camisetas, assim, maiorzinhas mesmo, ó. Inclusive tem até uma Carters perdida aqui no meio. Que tá 79 uma camiseta. Acho que Carters não tá nesse saldo, não. Que ele... Aqui na Rachuelo vende Carters também, tá, gente? Pra quem não sabe, ó. Carters aqui. Isso aqui é tudo Carters, ó. Mas eu tô focando realmente na parte aqui de Baby Way. Aqui também tem mais coisas. Isso aqui é da Disney, ó. Já não é da Baby Way também. Então aqui tá saindo de 89 por 59 o macacão. Ai, que fofo esse, gente. Da Minnie. Eu não sou muito fã de personagens, assim, né? De coisas da Disney, nem nada. Eu não compro muitas coisas, assim, pra Cecília. Mas esse eu achei lindo. Tá saindo por 79,90. Olha que lindo esse macacãozinho, gente. De 79 tá saindo por 49. Olha a estampinha dele. De pezinho. Tamanho 1 a 3 meses. Aí esse daqui é o quê? Baby Way. Olha que gostosinho. De 79 tá saindo a 59 esse macacão. E aqui tem mais algumas coisas. Mas aí já é tamanhos maiores, tamanho 4 e tal. Achei muito, muito lindos. Como eu falei, tem uns carters perdidos aqui no meio, que eu acho que não tá no saldo. Ai, tá no saldo sim. Tá de 159 por 109. Esse daqui eu comprei pra Cecília, gente. Não hoje, né? Já chegou lá em casa. Esse daqui eu comprei pra Cecília, que eu achei lindo esse vestidinho. De Joaninhas. Olha que gracinha. Muito bonitinho. E aí aqui... Ah, aqui é a promoção de carters, ó. Daqui pra lá. Agora que eu vi. Daqui pro final, ó. Promoção de carters, ó. 139 por 69. Blusinha com a calça. Vamos ver o valor. Já que tamo aqui, né, fia? Vamos mostrar. É, bodezinhos assim de Natal, ó. De 119 por 59. É conjuntinho assim, ó. Vem o bode e a calça do Papai Noel atrás. Que gracinha. E aqui tem macacão. Bastante macacão. Tá saindo de 109 por 89. Mas é todos nessa estampa aqui branquinha, ó. Bom que é unisex, né? Muito bonitinho, gente. Lindíssimas as coisas. E eu já fiz o quê? Prendi o cabelo aqui num coque bem mal feito, mas... Só pra mostrar pra vocês as coisas, as novidades. Quando eu venho gravar vídeo de achadinhos é assim, ó. A bolsa aqui na transversal. A barriga aqui. Cabelo preso. E é desse jeito que a gente finaliza o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Me siga no Insta, que eu tô sempre dando dicas pra vocês por lá também. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.